Fala galera do blog do Arquilho Beleza, aqui é o Spider com mais um review para vocês na sexta-feira. Hoje para encerrar o outro dos fumos que eu tenho, o fumo da Fumari, o Tropical Punch. Eu estou mostrando ele aqui já no início porque, como eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar o corte aqui, vocês verem que é bem vermelhinho, soltinho, igual de menta aí, igual os da Fumari mesmo. Estou mostrando agora porque ele tem pouco, como vocês viram aqui, vai dar para fazer só mais um roche para poder fumar. O cheiro, o cheiro é bem forte, cítrico, doce e ele me lembra muito cereja, a cereja eu acho que é a que predomina aqui, ele é bem mais forte esse cheiro de cereja. Vamos ver aí o sabor que ele vai trazer para a gente. Estou trazendo, fumando aqui no meu fúnel da Tangiers, vou preparar nele para a gente ver como é que vai sair esse fumo. Beleza? Eu vou preparar ele, já volto aí para vocês, se vocês olharem aqui, o carvão já está acendendo, o carvão já está ali, já quase é o tempo de eu preparar e voltar para vocês aí, para terminar. Ok? Beleza? Então eu já volto aí, mais um tempinho, estamos na área, valeu! Tchau! Tchau!